Vamos identificar um cara liso e pão duro. Primeiro de tudo é aquele cara que tá falando que ele tá procurando uma mulher parceira. A mulher que fecha 10x10 com ele. Que ele gosta de mulher independente. Gente, o homem que fala que tá procurando a mulher parceira independente 10x10 que fecha com ele é aquele cara que não tem dinheiro pra viver uma boa vida. E tá buscando uma mulher pra dividir as contas pra ter pelo menos um pouquinho de prazer na vida. Entendeu? E aí, o que que ele faz? Ele economiza com a mulher, porque a mulher vai ali, é a parceira, é tudo, ajuda ele a crescer. E aí, quando ele tá num bem bom, o que que ele faz? Tão um pé na bunda dessa mulher ou bota um chifre nela. Isso aí. Entendeu? Você acha o quê? Que esse cara vai ter a mesma consideração por você que você teve por ele? Esse cara que tá procurando a parceira, a mulher independente, a 10x10, é o cara que tá economizando com você e gastando com a outra na rua. E ele é um liso, pão duro, e vai te ver como brother, sabe? Ele nunca vai te olhar como uma mulher que ele tem que investir, que ele tem que valorizar, que ele tem que ir atrás, entendeu, pra, sabe, dar de tudo do bom e do melhor pra você. Não. Às vezes o cara só não quer mesmo uma rapariga interesseira, e que sai por aí dizendo que se não lamber os pés dela, é um pão duro e liso. Então, meu amor, se você ainda não tem condições de ter uma mulher, fica sozinho. Fica. Não há nenhum mal em ficar sozinho. Aí vai ter sempre um que vai vir comentar, mas isso, aquilo, outro, a mulher assim, né, né, né. Meu amor, não precisa se esforçar pra gostar de mulher, tá? Você faz até um favor pra gente, sendo um pão duro e não gostando de mulher, porque fica até mais fácil pra gente escolher. Agora, você não precisa se esforçar pra gostar de mulher, não. É muito mais bonito você falar, não gosto de mulher, só divido o dinheiro com o homem. Só, sou brother dos meus brother. Pro homem, eu pago. Aí vai no bar e vai lá e paga, bebida pra todos os amigos, pra tudo que ele se acha. Quando é que uma mulher quer dividir conta? Ah, me poupe, né? Cresce e vira homem. Agora é muito fácil esperar na linha de chegada, enquanto ele constrói o próprio império e depois só se alojar dentro de casa, pra gastar até a última gota de paz e cada centavo que ele fez sozinho. Ter dinheiro pra ter mulher é compra e venda. Então é melhor sim pagar algo pra um amigo do que jogar dinheiro fora, com mercadoria barata que sai por aí fazendo vídeo pedindo pix. Ainda se auto-intitula psicanalista, mas no mínimo é só uma frustrada, perdida na própria insanidade mental. Que para justificar o próprio déficit, diz que quem não dá tudo que a mulher quer, tá se esforçando pra gostar de mulher ou não gosta. O homem de alto valor, ele realmente procura uma mulher que fecha 10 a 10 com ele. Porque é essa que é a mulher de alto valor. Isso não significa apenas na parte financeira. Fechar 10 a 10 fala sobre respeito, fidelidade, cumplicidade e parceria. E tudo que agrega valores para o desenvolvimento de ambos. Então, senhores, vamos para a conclusão da aula de hoje. Foi detectada mais uma lisa e interesseira, que necessita de cuidados psicológicos. Agora, já podemos fechar o livro e até a próxima aula. Agora, já podemos fechar o livro.